Olá, sejam bem-vindos a mais um gameplay absolutamente estupefante Não entendi esse final E dessa vez o game é a continuação direta de Mega Man 1 Mega Man 2.1 Mais 1 igual o que? 2, exatamente Olha ali, a gente já começa com o Doutor da Luz ali falando com o robô Pedra de Crack O menino Minecraft E aí, galera aí, beleza? E aí, mando o Mega Man, né? Que é a rola aí que eles criaram vários robôres Robôres E tem aquele ali esquisito ali também que tá noiado, olha só pro olho dele Como é clássico de todos os jogos de Mega Man A gente pode escolher qualquer um desses inimigos pra ser o nosso primeiro, né? A gente tem aqui o menino Pedra de Crack Cabelo aqui, estranho e parado É o Goku esse aqui, é o Goku esse aqui? Tem aqui a Kai Starla O Homem Tocha, né? Inimigo da boate aqui Vamos começar aqui Nessa fase muito bonita Que tem uma pirâmide feliz ali de fundo Exito, viu gente? No Mega Man, é realmente um jogo dificílimo E nesse jogo a gente tem um golpe especial, né? Que é poder andar em câmera lenta Mas é atleta Inimigos mortais, né? Como o Zezinho, capacete aqui Que ele levanta e te dá um tiro O menino da motoca giragira Olha o recalque vindo Desviei Vamos desviar dele aqui Desviei Cuidado Tá bom, a gente tá morto Ganhamos uma vida aqui, né? As abelhinhas aqui do Satanás Olha só Mais outra vida Esse jogo tá muito generoso Coloquei o jogo no modo mais difícil, né? O modo normal Aqui a gente aproveita pra dar tiro no menino E matamos ele Mais um Zé Caveirinha Aqui a gente pode beijar o ataque dele Pular e pegar essas coisas aqui Que no final das contas Você vem virando pra animais Eu pulei e não pulou Muito bom Por sorte a gente tem um esquema aqui Tá tudo bem Aqui mais um Olha ali, ó Se você reparar bem E tiver ódios bem agruzados O Chico Invisível tá bem ali Então você tem que tomar cuidado Na hora que for passar Pra você não tomar um tiro dele Distraído, né? Deixa as predas cair no chão Olha ali Mais um Chico Invisível ali Tentando me enganar O problema não é nem o golpe do Chico Invisível O problema é que o Chico Invisível Acaba te derrubando Com o golpe dele Não vamos nos afobar Pra matar o Zé Bayblade aqui Coisas assim podem acontecer Se a gente se afobar muito Agora ele morreu Aqui Até que numa abelha Esse momento eu tenho morrido aqui também Onde é que esse negócio cai? Aqui, pra cá Tá, o céu errado Infelizmente acontece Tá errado novamente Agora, agora eu me quebrei um pouco Sobreviva pra não morrer Tá Finalmente chegamos no Chico Homem Pedra de Crack Vamos ver como é que ele se mexe Eu não lembro Eu já lutei com ele uma vez Esse aqui é o meu ponto fraco Ih, ele já virou um bichão doido Eu estou nervoso Mais um, mais um Mais um E aí, o que você vai fazer agora? Talvez isso Como depois de derrotar ele A gente conseguiu o poder De ser usuário de Pedra de Crack Joga pedra nos ouro Espero que tenha gostado do vídeo Obrigado por assistir E vejo vocês no próximo